Oi gente, tudo bom com vocês? Tô aqui fazendo um quilo de peito de frango sem osso cozido e vou fazer aquela coxinha de antigamente, tá? É uma coxinha assim que vendia muito antigamente, mas as pessoas foram adaptando a receita até chegar em muitas receitas que tá hoje, mas muita gente continua fazendo esse tipo de receita aqui para fazer salgados, ok? Aqui eu tô com um quilo de frango, de peito de frango sem osso e tô com um litro e meio de água. Aí aqui agora você vai colocar um tabletinho de caldo quinor, pode ser sem ser o quinor também, tá? Desse temperinho de tabletinho, um dente de alho, que você não vai cortar ele lá dentro, e você só vai fazer uma cruzinha nele. E você pode acertar o sal aqui agora ou não, se você não tiver prática de fazer essa receita. Nessa receita aqui vai um fio de azeite ou um fio de óleo, só para não levantar fervura, para não ficar aquela espuma que dá na panela de pressão, que às vezes corre o risco até da panela explodir, quando dá aquela espuma é porque não tem um fio de azeite ou um fio de óleo. Vou ligar aqui e vou esperar cozinhar esse peito de frango. A partir do momento que a panela faz tchiii, que pegar pressão, que fazer o barulhinho, eu vou esperar aproximadamente 20 minutos para poder desligar. Vou tirar a pressão da panela na água, eu não recomendo tirar, eu recomendo você esperar a pressão sair, mas você conhece a sua panela, tá? É muito perigoso. Então eu vou tirar a pressão dela, vou tirar os peitos aqui de dentro, e vou vir fazendo o processo da massa da coxinha, tá? Da massa dos salgados em geral, porque com essa massa aqui, essa massa aqui é a que eu faço o centro para a festa. Então, é uma massa extremamente, que ela não pode ser uma massa muito trabalhosa, não pode ser uma massa que te dê muita dor de cabeça, muito trabalho para fazer. Porque o centro do salgado, que vai, a pessoa escolhe três ou quatro, né? Vai, às vezes vai quibe, risole, coxinha e mais algum outro. Então, o meu centro, a pessoa escolhe se ela quer. Nesse centro aqui, vai ser coxinha, risole e bolinho de queijo. A pessoa não quer o quibe, quer só isso. Então, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer para você um tipo deles, que vai ser o de frango mesmo, que eu vou mostrar aqui para você. Porque eu tenho outro centro, mas só de frango, de coxinha de frango. Porque eu também estou querendo utilizar aquela minha fábrica de coxinhas que eu comprei, que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Então, vamos ver aí, né? Vou fazer uns com aquela... Com a fábrica de coxinha e vamos ver se vai render muito ou não, se funciona mesmo essas coisas que a gente compra para ajudar. Agora é só esperar cozinhar o frango. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi. Gente, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar, né? O kit festa, como faz. Mas eu achei que o pessoal está sentindo muita falta de vídeo de salgado. Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo separado. Para você entender direitinho, porque eu já mostrei como enrola o doce, já mostrei como... Né? Vocês já viram bastante coisa enrolando o brigadeiro, enrolando o beijinho. Então, no próximo vídeo, a gente vem praticamente aí com o nosso kit festa. Só para a gente enrolar os nossos docinhos lá, rechear o bolo, fazer tudo direitinho lá. Mas eu vi que o pessoal sentiu muita falta de vídeo de salgados, né? Então, vou fazer esse aqui com o frango, né? Um frango assim sequinho, não pode ter umidade, igual aquele frango de empada que eu mostrei aqui no canal. Ele é refogadinho no alho, cebola. Você pode colocar cheiro verde. Eu não coloquei cheiro verde, nem pimentão, né? Todo mundo que se dá com pimentão nem coentra. Então, você tem que saber escolher direitinho. Aqui fica algumas dicas. E para o bolinho de queijo, eu vou estar cortando os quadradinhos do queijo e colocar orégano. É muito importante. Você pode colocar um pouquinho de sal e orégano. Eu não coloco sal. Eu só coloco orégano mesmo, para na hora que bate aquela friturinha ali, que na hora que a pessoa vai comer, que ele estica e tem aquele orégano no meio. Eu acho isso importante, porque foi do jeito que eu aprendi, do jeito que se deu super bem. Então, deixa eu falar aqui com você sobre essa massa que é tradicional de mil e anos atrás. É a primeira massa que todo mundo fazia para salgados e era sucesso e continua sendo sucesso, apesar de ter outros tipos de massa hoje, que vai leite. Essa daqui é feita com o caldo do peito do frango que eu cozinhei. Para você que viu a live, mas quem não viu, então eu vou falar. Um litro de água, um litro e duzentos aproximadamente. Eu cozinhei um quilo de peito. Aqui não tem um quilo de peito, tá? Eu já separei ali, porque eu preciso fazer empada também. Então, aqui tem o frango que eu vou utilizar para fazer cinquenta salgados para a festa. A coxinha. E cinquenta bolinhos de queijo, porque a pessoa não quer quibe, a pessoa não quer outro tipo de salgado. Só esses dois, que é o que a criançada gosta. Coxinha e bolinho de queijo. Então, aquele de bacalhau, esses não. Não vou fazer. Então, aqui tá. A nossa massa tradicional, ela é cozida na água do peito do frango, que foi temperada, com apenas um caldinho desse aqui, ó. Um caldinho de... Um tabletinho. Desse caldinho que eu falei até que era que nome não é, imagem. Eu cozinhei com um caldinho desse, acertei um pouquinho do sal e coloquei um dente de alho em formato de cruz e pronto. Foi assim que eu aprendi a fazer a minha primeira coxinha, que foi sucesso. Eu comecei depois a fazer aquela com leite, aquela com batata, que também foi um sucesso. Mas para você vender o centro dos salgados, é muito importante que você tenha lucro. Será que eu tô falando com uma pessoa que quer ter lucro? E não dá pra você vender o centro dos salgados? Fabi, quanto que é aproximadamente o centro dos salgados? R$22,00. De R$22,00 a R$25,00 o meu centro dos salgados, tá? Esse kit festa todo, que eu vou fazer, você já vai acompanhar no próximo vídeo, praticamente, tá no valor de R$200,00. E o que que acontece? O centro da festa, o centro do docinho, essas coisas são muito baratas. Então, se você não montar um kit bem conta, a pessoa, ela vai correr mesmo. Ela vai correr. E você quer trabalhar com salgados? Fabi, qual é a melhor forma de trabalhar com salgado? Mas eu não tenho estabelecimento ainda. Eu posso produzir na minha casa, mas como que eu vou vender? Você vai oferecer em bares, lanchonetes, delivery, tá? Delivery, delivery. Tá se dando muito bem. Então, eu acho muito importante você montar os kits de salgado com refrigerante e atender na entrega. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Dá um dinheiro assim que você não tem noção como as pessoas comem salgados. As pessoas comem salgado desde a hora que acorda. Tem gente que na padaria já tá comendo coxinha às 7 horas da manhã. E se você passar numa lanchonete meia-noite, passar numa padaria meia-noite, 11 horas da noite, tem pessoas comendo coxinha. Então, não tem horário pra uma pessoa comer coxinha ou bolinho de queijo. Ou quibe, que seja. A todo momento. Não tem hora pra você sair de casa pra oferecer nos pontos finais de ônibus, nas estações de metrô, portas de empresa. Não tem como. Babi, como que eu monto um kitzinho pra eu sair vendendo? Mini refrigerantes. Tô aqui com... Coloquei todos os meus mini refrigerantes aqui. Mini refrigerante. É muito importante você montar kitzinho com mini refrigerante. Três salgados e um refrigerante por cinco. Interessante. Já parou pra pensar? Pra montar esse kitzinho, a massa tem que ter aproximadamente 60 gramas e 30 gramas de recheio. É interessante. Pra você montar o kitzinho de três salgados com um refrigerante. Gente, é muito lucro. O refrigerante, no atacado, aqui já tá o preço sugerido, mas eu paguei menos. Eu paguei 69 centavos nas grades dos meus mini refrigerantes, que eu também tenho esses kitzinhos. Eu nunca falei pra vocês, né, aqui no canal. Mas vira e mexe as pessoas, elas começam a me encomendar salgada. Eu não sou boba nem nada. Já separa a minha massa e já começa a montar os kitzinhos. É lucro certo. Quando você vai ver na porta de empresa que eu vou fazer entrega em telemarketing, o pessoal... Ah, Babi, eu e mais cinco colegas queremos o kit salgado. Quanto que deu aí? 25 reais, mais a taxa de entrega de 5 reais. Então tá vendo como lucra? Vou agora fazer o quê? Vou falar pra vocês sobre a validade. Boleou, recheou, embalou, freezer por três meses. Mesmo que o frango esteja congelado, não tem problema. Entendeu? E pra vender também ele congelado. Super top das galáxias. Você vai conseguir vender. Então, quer entrar nesse negócio de salgado? Quer entrar nesse negócio de vendas de salgados? Vou deixar o link de um e-book. Só se você quiser aprender mais massas, mais recheios e o que mais vende. Aqui na descrição do vídeo, pra você que quer ser dono do seu próprio negócio. Olha, você tá desempregado, tua mulher tá desempregada, ou você tá desempregado, seu marido tá desempregado, entre nesse negócio, porque aqui ó, um quilo de farinha de trigo, a água do frango, duas margarinas, um fiozinho de azeite. A margarina você vai colocar no final, depois que você já retirou o peito do frango. Não tem segredo essa massa aqui. E depois, é jogar praticamente um quilo, aqui não foi nem um quilo, porque eu tô utilizando a farinha própria pra pão, a 101, tipo 1. Então, gente, rende assim, absurdamente, muito bem, absurdamente. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos retirar a nossa massa daqui. Muita gente não tem balança, interessante. Então, hoje não vou usar a minha balança, pra ver se a gente consegue. Aqui, forminha higienizada, você pode colocar um plástico filme, ou passar um óleo nela. Você vai retirar aí, ó, pequenas bolinhas, mas se você tiver a balança, você vai colocar... É... Ah, deixa eu ver aqui o negócio. Você vai precisar de uma colher ou uma faca pra você ir medindo. 30 gramas de recheio, ou 30 gramas de massa, 15 gramas de recheio. Vamos ir retirando daqui. Você pode passar um pouquinho de margarina na tua mão. Você tá acostumado a fazer, ó, os dois acertos. Você tá acostumado a fazer brigadeiro? Então, os salgados, esse mini salgados, ele tem que ser pequenininho mesmo. Então, é assim que você vai fazer. Eu tenho aqui uma fábrica de coxinha, que eu também posso estar utilizando ela, mas eu não vou utilizar ela e nem a balança, porque não é todo mundo que tem. Nem a fábrica de coxinha e a balança. Aproximadamente, vai ficar do tamanho da palma da tua mão. Aí você vai vir no recheio com a tua mão mesmo. Ou você pode estar utilizando luva, tá? É interessante você utilizar luva. 15 gramas de recheio. Ó. Aqui já deu. 15 gramas de recheio. E vai fazer o biquinho. Eu vou virar vocês pra lá agora. Vai fazendo o biquinho. E na hora que você já faz o biquinho, você nem vai perceber, mas você já vai estar cortando a massa. O que sobra da massa é que eu coloquei um pouquinho de excesso. Então, esse aqui é o tamanho da minha mini coxinha. É a minha coxinha de... De festa. Ok? Então, agora vamos fazer todas e vamos ver o quanto que essa massa rende. Se você souber trabalhar com mini mesmo, não quiser fazer 15 gramas de... Com 30 gramas de massa, 15 gramas de recheio, você pode colocar menos. Também não tem problema, porque você pode cobrar... Tem gente que cobra 16 reais no centro. Então, todo mundo sabe que a carne aumentou. E inclui o frango também, tá? O frango também aumentou. Então, bora fazer todos os outros. E voltaremos pra fazer os bolinhos de queijo. Gente, utilizei a metade da massa pra fazer 104 salgados, tá? Que é sempre bom fazer um pouquinho a mais, porque a gente nunca sabe, né? Algum estoura, ou acontece alguma coisa, a gente não sabe. Então, sobrou massa, sobrou recheio. Aqui estão todos os salgados. Agora vamos fazer a colinha pra passar antes de fritar, ok? E aqui na bacia, na vasilhinha, a gente vai colocar meio copo de água, meio copo de leite e um ovo. Aqui está um copo de água, meio copo de água, meio copo de leite, um ovo. Vai anotando aí, tá bom? Que eu não vou deixar na descrição do vídeo, porque quem quer aprende, né, gente? Ó, uma colher rasa de amido de milho. Babi, por que o amido de milho? O amido de milho é o pulo do gato, tá? Pra ter o salgado ficar super sequinho. E muitos outros benefícios. O amido de milho faz toda a diferença nessa misturinha. Misture bem, vai ficar meio amarelinho assim, super normal, por causa da gema do ovo. Ok? Ó. Misturou, agora vamos colocar o óleo na panela pra gente fritar. Mas antes disso, a gente vai precisar, depois que passar o salgado na colinha, a gente vai precisar passar, depois que passar na colinha, a gente vai precisar passar na farinha de rosca com um pouco de farinha de trigo. Eu tenho farinha de rosca aqui, muita farinha de rosca, mas muita gente não tem e não sabe fazer a farinha de rosca. Então, vamos fazer a farinha de rosca. Pra fazer a farinha de rosca, você vai precisar de pão dormido no saco de papel, por aproximadamente, assim, uns 3 dias, 4 dias, pra ele ficar bem durinho. Mas assim não dá certo colocando ele inteiro aqui. Então, você vai ter que fazer, tipo, umas torradas, fatiar pra colocar. Prontinho. Fatiei o pão. Agora você vai colocar... Dá certo no liquidificador também. Não vou utilizar o liquidificador, porque ele tá úmido. Eu tava fazendo geladinho. Então, o que que acontece aqui? É só ir colocando as rodelas do pão duro. Tem gente que gosta de fazer com o pão de ontem também. Dá tudo certo. No liquidificador dá tudo certo. Babi, eu não tenho liquidificador e eu não tenho processador. Rala no ralador. No ralador que você rala cenoura, rala queijo. Rala lá, porque antes eu também não tinha liquidificador e não tinha processador. Então, eu ralava na mão mesmo. Eu lavo o coco também pra fazer geladinho. Tudo no processador. Agora, vou ligar aqui e já volto. Prontinho. Acabei de bater. Ó. Farinha de rosca. Vou colocar aqui no recipiente. E bora lá terminar o nosso processo. Então, aqui tá pronto. A nossa farinha de rosca. Eu não vou colocar farinha de trigo, porque tem gente que, né, vai ficar, ah, mas não sei. Então, ó. Farinha de rosca, a nossa liga. Bora lá colocar tudo. Ó. Com as mãos mesmo você pode fazer esse processo. Vai escorrer bem. Vai pôr aqui na farinha de rosca. Aqui são os bolinhos de queijo. As bolinhas de queijo. Passou aqui na nossa liga. Escorre bem. Espalha. Olha, quase caiu. E vamos lá. Fazer esse processo aqui em todos. Vai pegar, chacoalhar eles aí e vai passar pra outro recipiente. Prontinho, gente. Aqui já empanei. Ó. Dois pães dá, viu? Tranquilo. Mas se quiser colocar três, pode colocar, mas sobra. Farinha de rosca rende muito. Agora vamos fritar. Eu deixo a panela esquentar. Dá uma esquentadinha de uns dois minutos e vou colocando óleo. Pra ajudar a esquentar mais rápido. Porém, tem que tomar cuidado. Você tem que fazer uns testes com algumas bolinhas de massa. Porque você não quer queimar o teu salgado. E aqui você pode colocar até de 5 e 5. 6 em 6. Não muito pra não resfriar o óleo. Senão vai explodir aí tudo, hein? Aqui eu tô com a forminha forrada de guardanapos. Coloco duas camadinhas em cada quadradinho embaixo e dois grandões por cima. Ah, eu comprei outra peneira. Melhor. E uma moça me chamou atenção, acho que no outro vídeo lá, falando que... Ai, não é esse o nome, não sei o quê. Gente, tudo bem, cada um tem um nome de chamar as coisas, né? Aqui tá escrita até peneira. Tá vendo? Você pode chamar do jeito que você quiser. Aí agora já vamos utilizar ela. O óleo já tá esquentando por aproximadamente 5 minutinhos. Ó. Colocamos uma coxinha de teste. E vamos ver como que vai reagir de tempo, né? Aí já vamos colocando as outras, conforme vai dando. O tempo. Prontinho, gente. Essa foi a coxinha de teste. O óleo tá ótimo. E ela tá bem sequinha, viu? Agora, fritar as outras. Agora, vamos retirá-las. Tenta deixar todas no mesmo padrão. Ok? Ó, todas no mesmo padrão é a melhor coisa. Você sentir que o óleo tá esquentando muito, você vai dar uma abaixada nele. Ó, nem escorre. Nem escorre de tão sequinha que tá, ó. Nem pinga no fogão. De tão sequinha que elas ficam. Aí vamos separando ali. E vamos colocando mais. Ok? Se você não tiver prática, não precisa colocar assim do jeito que eu tô colocando. Coloca ali na peneira e coloca lá dentro, tá? Tô colocando de seis em seis. Sete. Só não coloca muito pra não resfriar o óleo. É muito perigoso. Gente, então assim ficaram os nossos salgados. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só passar pra caixa de pizza, tá? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.